Bom dia a todos e a todas e a todes, eu sou a professora Lídia, estou aqui na missão hoje de apresentar para vocês o PPC do curso de História, o PPC é o projeto do nosso curso, é o projeto pedagógico do nosso curso e nele vocês encontram diversas informações sobre a nossa proposta de formação de professores de História. Bem, esse texto é o quarto desde a história da fundação do nosso curso, que é lá de 1983, o projeto pedagógico de curso vai se alterando ao longo dos anos, porque novas diretrizes são publicadas, são reformuladas para dar conta de outros contextos, né, educacionais, de outras propostas, né, de organização institucional, mesmo, né, projetos políticos, então o PPC de tempo em tempo ele sofre atualizações. No nosso caso, esse PPC ele foi escrito em 2015, mas ele só foi implantado, ou seja, ele só passou a efetivamente, né, ser adotado em 2016.2 e esse é o atual PPC que está vigente, ou seja, no qual vocês devem, no qual a gente deve seguir hoje na condução do nosso curso, tá bom? Bem, se vocês observarem, tem aí no link de descrição, né, na descrição do vídeo, tem um link onde vocês podem estar baixando esse documento. Como eu disse, o PPC, ele traz diversas informações sobre o curso, ele faz uma apresentação geral, né, conta até um pouquinho da história do curso, justifica a existência desse curso, apresenta esse curso à comunidade, também traz informações estruturais sobre o curso, a natureza, as formas de ingresso, a carga horária, os objetivos, o perfil do profissional a ser formado e a estrutura curricular. Além disso, a gente encontra informações sobre o corpo funcional, ou seja, sobre o corpo docente, a coordenação e o pessoal técnico-administrativo. Aqui são informações, né, que também se alteram. Esse documento foi escrito em 2015, então necessariamente ele responde à realidade atual, mas, assim, também não está tão discrepante nesse sentido. A gente tem o perfil acadêmico, ou seja, quais são as linhas de pesquisa, os grupos de estudo e os projetos de pesquisa, né, que são desenvolvidos pelo nosso colegiado, no caso, a época, e a gente também tem uma estrutura física, né, da instituição, da faculdade, né, enfim, e aí são apresentadas a biblioteca, a hemeroteca, os laboratórios e os recursos de apoio didático disponíveis. Tem também um plano de estratégias, né, para o estágio, para a prática enquanto componente curricular, que são aquelas horas, aquelas atividades que o aluno tem que fazer ao longo do curso, mas que não são necessariamente ofertadas pela universidade, aliás, que são as atividades acadêmicas, científicas, culturais, a prática como componente curricular, que são a quantidade de horas práticas que o aluno vai desenvolver ao longo do seu curso, né, e aí fazendo uma combinação entre teoria e prática, sendo essa prática muito voltada, sobretudo, para a docência, e a gente também tem as estratégias de melhoria da qualidade do curso, considerações finais e anexos. Bem, eu vou me centrar em algumas questões aqui mais gerais, né, sobre esse documento, como eu disse para vocês, ele vai estar disponível, ele é bem objetivo, objetivo, então eu creio que muitas das questões, o próprio documento ele vai respondendo, mas também quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ir colocando no chat, que ao final aqui a gente responde. Bem, como eu disse para vocês, o PPC, ele inicia fazendo uma apresentação do nosso curso, né, e esse documento, como vocês sabem, ele responde, ele se aproxima também dos cursos de história que existem tanto em Fortaleza quanto em Limoeiro, normalmente são formada uma equipe que reúne professores desses cursos para fazer a reforma dos PPCs, mais recentemente, né, foi aberto um curso de história na cidade de Crateus, e vale dizer que a gente, nesse momento, está reformulando esse documento, a gente está em processo de revisão do PPC, porque saíram novas resoluções, sobretudo a 02 de 2019, e a da curricularização da extensão, que nos obrigam a promover alterações, né, na estrutura da grade curricular e da carga horária dos cursos, mas isso eu falo um pouquinho mais à frente. Bem, tem aqui a justificativa, né, ou seja, a necessidade da existência do curso, a importância desse curso, né, para a região do Sertão Central, né, e a sua fundamentação enquanto um agente, né, de formação importante para professores dessa região. A gente tem também aqui uma estrutura, né, do curso, de como ele se dá, né, a natureza do curso, as formas de ingresso, o número de vagas. Como vocês sabem, né, é um curso onde se pode entrar hoje, tanto por vestibular quanto por SISU, na época só era, só existia o vestibular, né, enquanto forma de ingresso. Também existe a possibilidade de ingresso como graduado, como transferência interna, ou como mudança de curso, certo? O vestibular é constituído de uma turma, de 40 alunos, e geralmente se alterna entre manhã e noite, certo? Atualmente, né, a gente tem cerca de 320 estudantes matriculados e esse número, ele se mantém, de certa forma, porque é mais ou menos aquilo que a gente tem hoje mesmo, certo? A carga horária está aí contabilizada, né, então seriam 2.040 horas de disciplinas, de conteúdo curricular, 408 horas de componente curricular, que no nosso caso também está no formato de disciplinas, 408 horas de estágio e 204 horas de atividades acadêmico-científicos culturais. Bem, tudo isso soma 3.060 horas. As novas resoluções estabelecem que os cursos de licenciatura têm que ter 3.200 horas, então por isso, por exemplo, o nosso PPC vai ter que ser alterado, né, para agregar aí mais 140 horas para ficar de acordo com as últimas resoluções, tá? A gente tem também os objetivos do curso, que é formar, né, o objetivo geral, que é formar em níveis superiores professores de história através de uma visão geral, humanista e crítica acerca da sociedade e da história, instrumentalizando-os para atuar com competência na educação básica e em vários campos de trabalho historiográfico e tem os objetivos específicos, que aqui eu acho interessante a gente ter noção, né, daquilo que, de qual é a proposta, de qual é o objetivo, daquilo que a gente quer atingir durante o processo formativo, que no caso é possibilitar ao professor de história em formação a compreensão da dimensão de tempo e espaço no desenvolvimento das ações humanas, capacitar os graduandos a dialogar com conhecimento histórico prévio de crianças, jovens e adultos presentes no ambiente escolar e demais espaços de atuação do profissional de história, propiciar o graduando num domínio teórico, metodológico, qualificado para o reconhecimento e problematização das principais correntes historiográficas, estimular nos graduandos o diálogo com outras áreas do conhecimento sem prejuízo da particularidade do ofício do historiador, habilitar o graduando para o desempenho das funções do magistério, que no caso do historiador, não podem ser dissociadas do domínio da pesquisa, capacitar o graduando para atuar no âmbito acadêmico e instituições de ensino de preservação de memória e fomento do patrimônio cultural, tá? Então, esses objetivos é que norteiam a forma como a gente trabalha dentro do nosso curso, ou seja, a forma como os professores conduzem, né, a organização das disciplinas, as atividades, é aquilo que a gente gostaria que ao final, né, do processo formativo o aluno conseguisse desenvolver, que ele tivesse essas competências, né, essas habilidades, mas também esses conhecimentos, essa capacidade, né, de desenvolver todas essas ações aí descritas, tá? O perfil do profissional a ser formado, né? Então, aqui também é uma coisa importante, porque muitas vezes as pessoas ficam, né, sobretudo no início do curso, pensando exatamente o que é que esse profissional vai fazer, ou seja, o que que, como é que vai atuar quem se forma no nosso curso, ou quem se forma num curso de licenciatura em história, né? Então, é importante saber que um curso de licenciatura é um curso de formação de professores, ou seja, então, o nosso objetivo maior é formar profissionais, professores de história que possam atuar na educação básica, nos ensinos fundamental 2 e ensino médio. Entretanto, essa atuação professora, enquanto profissional, é uma atuação que ela tem, tem uma dimensão também política, ela tem uma dimensão analítica, ela tem uma dimensão da pesquisa inovadora, né? Então, todas essas dimensões a gente pensa ao, é, ao definir o que seria um professor de história, definir o que é o próprio professor, né? Não como um sujeito passivo que está ali para transmissão de conhecimentos do livro didático, ou de qualquer outro material, mas para alguém que, sobretudo, que cria, né? Que é capaz de reinventar, de inovar, né? De apresentar resultados, né? A partir das suas pesquisas, das suas análises, enfim, da sua interpretação da realidade para dentro da sala de aula, né? No seu exercício de docência. Bem, a gente tem aqui também as ditas habilidades e competências de atuação no campo, de atuação do campo profissional. Aqui, então, a gente também estende essa capacidade do professor de trabalhar como professor, não apenas nas escolas, mas trabalhando também em museus, em editoriais de comunicação, em arquivos e centros de documentação, prestando assessoria política e acadêmica, né? Para pesquisas históricas, na organização de políticas de preservação patrimonial, de fomento ao turismo histórico e cultural, elaborando e avaliando livros didáticos, paradidáticos, enfim, participando de produção de produção de filmes e documentários de natureza, que tem um, essa, que tragam essa reflexão histórica, tá certo? Então, a gente forma um professor, a gente foca na atuação desse professor para a educação básica, mas outros espaços de saber, de cultura, podem prescindir desse profissional e a gente espera que o nosso formando, ele também tenha condições de atender, né? A essas, essas outras exigências, né? Ou essas outras necessidades, melhor dizendo, tá? Bem, o nosso curso de história, ele tem diálogo com outras áreas, sobretudo com a antropologia, com a arqueologia, com a sociologia, com a linguística, a filosofia, enfim. A gente tem algumas disciplinas, né? Que são de outras áreas que fazem parte do nosso curso, como sociologia, como filosofia, como geografia, mas hoje o conhecimento histórico, a própria produção do conhecimento histórico, ela é muito multidisciplinar, ela se dá através da relação de discussão com várias outras ciências. Então, mesmo nas disciplinas de história, essa abordagem interdisciplinar, ela vai aparecer inevitavelmente, tá? Bem, e aí a gente chega na estrutura curricular, ou seja, qual é a estrutura de organização das nossas disciplinas? A gente tem um conteúdo de história geral, que é aquela história, né? Que dá conta da Europa, né? Da Idade Antiga até a Idade Contemporânea, ou pelo menos do Oriente Próximo, na Antiguidade, depois da história europeia até a Idade Contemporânea, mas também traz duas disciplinas de história da América, do continente americano, e também uma disciplina obrigatória de história da África e uma disciplina opcional, optativa, de história da África. A gente tem história do Brasil, seis disciplinas, que são quatro disciplinas que dão conta da história do Brasil, desde o momento do processo, né? Da colonização até os dias atuais, e a gente tem duas disciplinas de história do Ceará. Tem também uma optativa de história do Brasil, que é a história indígena, tá? Teoria e metodologia da história são sete disciplinas, onde a gente tem três disciplinas que tratam da base, né? Das discussões, das teorias que fundamentam a história, que no caso é Introdução aos Estudos Históricos, Teoria 1 e Teoria 2, e a gente tem depois um universo de quatro disciplinas que vão pensar essas teorias aplicadas a pesquisa, ao desenvolvimento de novas, ao estudo de objetos, de novos objetos dentro do campo da pesquisa histórica, que no caso é Metodologia da Pesquisa 1, Metodologia da Pesquisa 2, Prática da Pesquisa 1 e Prática da Pesquisa 2, sendo que essas últimas duas, né? As Práticas da Pesquisa 1 e 2, elas se voltam também fundamentalmente para a produção dos TCCs, né? Que é um, o TCC é um trabalho final de curso que todo aluno deve apresentar para conseguir colar grau. A gente tem História e Ensino, Ensino de História, que são oito disciplinas, essas oito disciplinas, elas dão conta desde lá da didática da história, né? Das metodologias de trabalho do Ensino de História, das oficinas de produção de material didático para o Ensino de História, até as disciplinas que tratam dos estágios, né? Que é aquele momento do curso onde o aluno vai experienciar especificamente o momento dele enquanto futuro docente, tá bom? A gente tem também as disciplinas introdutórias, assim a gente chama, que no caso é a introdução à sociologia, introdução à filosofia, fundamentos da geografia e libras, que é uma exigência curricular, né? Foi incorporada no nosso PPC a partir desse, né? Dessa última versão. A gente tem três disciplinas de natureza dita pedagógica, que é a organização da educação e psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento e psicologia da aprendizagem, e a gente, o aluno, vai ter a opção de escolher, no mínimo, duas optativas ao longo do curso. Essas optativas, a gente tem uma, algumas, algumas previstas, né? Eu vou apresentar para vocês quais são, e elas são ofertadas irregularmente, ou seja, a cada semestre uma ou outra é ofertada, geralmente no mínimo duas, e aí o aluno opta, né, por fazer essas disciplinas. É no mínimo duas, se o aluno quiser fazer mais, ele pode fazer mais, tá? O estudante, também, para concluir o curso, ele precisa fazer aquelas atividades acadêmicas, científicos, culturais, quem ainda não sabe muito bem o que é, tem aqui um vídeo nesse canal, né? Onde o professor Sander e a professora Eudesia explicam muito detalhadamente o que são essas atividades. Bem, vamos lá ao fluxo do curso. O nosso curso, ele está organizado de maneira que a gente traga sempre, né, as disciplinas desses diversos setores caminhando juntas, então a gente busca sempre ter no mesmo semestre uma disciplina de teoria, uma disciplina de ensino, né? As disciplinas de história geral, ou de história do Brasil, de modo, né, que isso possa mostrar essa necessidade, né, desses setores e eles se comunicarem, entretanto, dentro do possível. A gente tem também, né, uma estrutura de curso que parte do antigo para o presente, então essa é a nossa estrutura, e a gente busca, por exemplo, oferecer todas aquelas disciplinas que são de natureza mais pedagógica, organização, didática, oficina de instrumentos didáticos, enfim, até a primeira metade do curso, porque a partir da segunda metade do curso, a gente tem as disciplinas de estágio. Então, no primeiro momento, né, o aluno vai aprender sobre o que é esse espaço escolar, sobre como mobilizar o conteúdo de história dentro da sala de aula, sobre como produzir material didático, e aí, a partir do segundo semestre, ele vai experienciar isso através das disciplinas de estágio. Então, a gente tem aí alguma lógica na distribuição e na organização dessas disciplinas, certo? O curso, ele deverá ser desenvolvido em oito semestres, certo? E as disciplinas, elas se dividem entre quatro créditos e seis créditos, no caso dos estágios supervisionados. Então, aqui a gente tem as disciplinas, tá? Que são do nosso curso, estão todas aqui listadas, depois eu vou mostrar para vocês, mais especificamente, semestre a semestre. Ok? E a gente tem aqui aquelas disciplinas que eu chamei de optativas, que são disciplinas que a gente oferta de maneira irregular, ou seja, a cada semestre, duas disciplinas, em média, são ofertadas. Então, História Medieval 2 não é uma disciplina ofertada com muita frequência, mas já foi ofertada, que trataria da discussão das civilizações bizantina e islâmica, que não são tão abordadas ou não são aprofundadas durante a disciplina de História Medieval 1. A disciplina de Historiografia Brasileira, que é uma história da história, é uma história da história, da produção da história no Brasil. Então, a gente vai ver os autores clássicos e suas obras sobre história do Brasil. A gente tem uma disciplina de História Local, que é uma disciplina de Teoria, que vai discutir como pensar um objeto de história a partir do local e em diálogo, sim, com o mais amplo, com o global, mas uma história mais centrada, em espaços mais diminutos. A história indígena, que traz aí essas discussões e experiências dos indígenas. A gente tem História da África 2, que também tem um aprofundamento das discussões de História da África 1, sobretudo, fazendo uma discussão da África mais contemporânea e dessas discussões sobre questões ligadas à presença dos afrodescendentes e todas as questões de natureza política, de luta, de mobilização, né? Em torno da conquista dos seus direitos, enfim, no século XX. A gente tem Introdução à Antropologia, que também é uma disciplina ofertada com muita recorrência, porque a gente tem no nosso curso dois professores que têm formação em Antropologia, que é o professor Douglas e a professora Marcélia. E nós temos duas disciplinas que nós chamamos de Tópicos Especiais 1 e Tópicos Especiais 2, que são espécies de janelas que a gente tem no nosso curso, para que um professor desenvolva uma questão específica que ele está tratando numa pesquisa, ou que a gente possa trazer uma discussão, por exemplo, que está fazendo, que é nova, né? Mas que está mobilizando muita discussão no campo historiográfico, que o nosso currículo ainda não, no momento em que ele foi feito, isso ainda não acontecia. Eu posso dar, por exemplo, para vocês, exemplos da chamada História Pública, né? Que é uma discussão hoje que está muito em voga, mas que na época do PPC a gente não tinha essa discussão. Mesmo História do Corpo, enfim, outras questões que a gente pode ter, né? De temas ou de objetos de história que em um determinado momento da produção do PPC não estavam, né? Tão à tona, mas que posteriormente passaram a estar. Ou mesmo algo que um professor especificamente aprofundou, discutiu e quer tratar isso numa disciplina. Então a gente chama essas disciplinas de Tópicos Especiais. Bem, as optativas, né? Como eu disse, são essas, mas também existe a possibilidade do aluno fazer optativas em outros cursos. Depois eu explico isso à frente. Aqui a gente tem o que a gente chama de Prática como Componente Curricular. No nosso caso, as Práticas como Componente Curricular, elas estão no formato de disciplinas. Em alguns cursos, mesmo da própria FECLASC, elas são uma carga horária específica de algumas disciplinas. No nosso caso, não. Então as Práticas como Componente Curricular estão, né? Nas disciplinas de Metodologia da Pesquisa 1, 2, Prática da Pesquisa Histórica 1 e 2, Metodologia do Ensino e Oficina de Instrumentos Didáticos. Na Prática como Componente Curricular, a ideia é quebrar com a perspectiva de que existe uma distância entre a teoria e a prática e promover essa aproximação, ou seja, que mesmo uma disciplina que tem, a princípio, um caráter de natureza mais teórica, se crie uma situação onde o aluno exercite, na prática, aquelas questões que estão ali colocadas. E mais especificamente voltado para a docência. Entretanto, como dito lá no início do nosso PPC, a gente entende que fundamentalmente um professor é um pesquisador, é alguém que sabe desenvolver um objeto de estudo, né? Pensando esse objeto a partir de uma busca, né? Por fontes, por bibliografia, estabelecendo objetivos, pensando num cronograma de desenvolvimento dessas atividades, refletindo sobre as questões ali levantadas. Então, como ele é um pesquisador, a gente traz também essa prática da pesquisa como um elemento fundamental da formação desse docente. Por isso que a gente tem tantas disciplinas de prática de pesquisa. Além o que das disciplinas de metodologia do ensino, que não deixam também de ser pesquisa, né? Compor uma sala de aula é sempre o resultado também de um processo de pesquisa, tá? Bem, a gente tem aqui o TCC, o nosso TCC, ele pode ser uma monografia ou um relatório, tá? Esse relatório, ele pode ser desenvolvido a partir, né, de uma discussão sobre uma pesquisa que foi elaborada, até então, ou seja, até o momento, a gente não teve ainda nenhum TCC que não fosse uma monografia, mas existe essa possibilidade. Aí a gente vem para as disciplinas de estágio, nas disciplinas de estágio, é aquele momento, como eu disse, onde a gente vai fazer o exercício da docência, né, de forma supervisionada, no caso, nós temos dois estágios voltados para o ensino fundamental 2 e dois estágios voltados para o ensino médio. No ensino fundamental 2, o primeiro estágio, a gente prevê uma intervenção dita tradicional, onde o aluno vai para a escola e durante um determinado tempo ele vai substituir o professor da escola. No estágio supervisionado 2, ele vai desenvolver um minicurso sobre educação patrimonial em uma escola do ensino fundamental 2, então ele vai trabalhar no contratudo, né, então ele não vai, o professor da disciplina de história da escola vai se manter normalmente na disciplina e esse aluno vai chegar com o conteúdo a mais para aquela escola. No estágio curricular supervisionado 3, é para o ensino médio e se assemelha ao estágio supervisionado 1, só que no caso voltado para o ensino médio, ou seja, o aluno vai para a escola e durante um período do tempo ele vai substituir o professor da escola. No estágio supervisionado 4, a gente vai ter uma proposta de organização de minicurso em uma escola do ensino médio baseada no tema de pesquisa desenvolvido pelo aluno no seu curso, né, então se você faz uma pesquisa em um determinado tema, né, durante o curso, que tem um objeto de estudo durante o curso, você precisa adaptar essa sua pesquisa a um minicurso para os alunos do ensino médio. A ideia é exatamente mostrar que esse campo, né, de pesquisa, que essa nova produção de conhecimento, ela não serve só aos historiadores ou à comunidade acadêmica, mas que ela sempre tem que ter como objetivo também, né, reformular os conhecimentos que são adquiridos, que são pensados, que são compartilhados dentro da escola, tá certo? E muitas vezes essa disciplina também é muito interessante, porque muitas vezes no contato com os alunos da escola, o próprio estudante redescobre a sua pesquisa, né, porque os alunos da escola ali, eles não estão só recebendo aquelas informações, mas eles passam a trazer questionamentos novos, né, para aquela pesquisa, muitas vezes eles passam a colaborar com aquela pesquisa e isso traz sempre momentos muito interessantes, né, nesse processo formativo, tá certo? Então, as atividades acadêmicas, científicos, culturais, eu não vou me estender, porque, como eu disse, tem um vídeo já da professora Ezee e do professor Sander explicando detalhadamente, e aí a gente chega na organização curricular do nosso curso. Vale muito a pena ressaltar, sobretudo para os alunos que são ingressantes, né, ou que estão aí nos primeiros semestres, que é importante que a cada semestre o aluno cumpra as disciplinas que estão previstas para aquele semestre. por quê? Porque se ele for deixando disciplinas pelo caminho, com o tempo, essas disciplinas, uma pode ser pré-requisito de outra, ou seja, sem fazer a antiga 1, ele não consegue fazer a antiga 2, por exemplo, então aquele curso vai ficando amarrado, e porque a nossa oferta, ela é semestralizada, mas ela não é semestralizada no mesmo turma. Então, se eu oferto a introdução aos estudos históricos no início do semestre, ou seja, no semestre ponto 1, no semestre ponto 2, a introdução aos estudos históricos vai ser ofertada pela manhã. Então, se eu perder aqui essa disciplina no fluxo da minha turma, no semestre seguinte eu só vou poder fazer ela no horário da manhã. Se eu não tiver disponibilidade de fazer no horário da manhã, eu vou ter que esperar um ano para voltar a fazer a disciplina. Então, é muito importante que você siga o fluxo das disciplinas, ou seja, que você cumpra os créditos das disciplinas naquele seu semestre, e que você também não antecipe disciplinas no horário das disciplinas regulares. Então, se eu sou uma estudante, que eu tenho a possibilidade de frequentar as disciplinas no turmo da noite, e, eventualmente, uma disciplina no turmo da tarde e da manhã, eu posso, num semestre, fazer seis disciplinas e, de alguma forma, ir somando mais créditos, né? Para ficar mais folgada lá para o final. Mas, se não for o caso, faça as disciplinas que são indicadas para o seu semestre, porque tem uma lógica. Tem uma lógica de organização de currículo e tem uma lógica de desenvolvimento também dessa formação. Como eu disse para vocês, por exemplo, tudo que é de preparação para o exercício da docência fica ali nos primeiros semestres, nos primeiros quatro semestres. Tudo que é de exercício da docência vai mais para a parte do segundo semestre. A questão da teoria, da fundamentação, né? da compreensão da epistemologia da história. Está ali no início dos quatro primeiros semestres. O momento de produção de pesquisa, de desenvolvimento de um objeto de pesquisa, de produção de TCC, está na segunda parte do curso. Então, isso tudo tem uma lógica. Se você vai rompendo muito essa lógica, você vai criando dificuldades, às vezes, de compreensão de algumas discussões e também de seguir esse fluxo, tá? Então, vamos lá. No primeiro semestre, a gente tem cinco disciplinas, todas obrigatórias, que são Introdução aos Estudos Históricos, Introdução à Filosofia, Introdução à Sociologia, História Antiga I e Organização da Educação Brasileira. No segundo semestre, a gente tem Teoria da História I, Fundamentos da Geografia, História Antiga II, Psicologia do Desenvolvimento e Didática do Ensino de História. No terceiro semestre, Teoria da História II, História Medieval I, História da África I, Psicologia da Aprendizagem e Metodologia do Ensino de História. No semestre quatro, a gente tem Metodologia da Pesquisa Histórica I, História Moderna, História da América I, História do Brasil Colonial e Oficina de Instrumentos Didáticos. Percebam também que, nos semestres, a gente busca fazer uma aproximação de tempos. Então, no momento em que a gente está vendo a história moderna na Europa, a gente está vendo a história da América I aqui, com a chegada dos colonizadores e também a história do Brasil colonial, a história do Brasil I. Ignore essa história do Brasil colonial, tá? Aqui é a história do Brasil I. Por que que aqui está a história do Brasil colonial? Porque a época que o PPC foi feito, foi dada uma recomendação para que as disciplinas sofressem uma alteração de nome. Entretanto, na hora de implantar o documento, foi averiguado que o sistema, ele não comportava um número de caracteres para se desmembrar o nome das disciplinas, saindo de um, dois e três, para um nome específico. Então, acabou ficando como era antes. Mas o documento, como ele foi escrito nessa perspectiva, ainda apresenta essa perspectiva, tá? Vamos lá. Quinto semestre, a gente tem História Contemporânea I, História da América I, História do Brasil II, História do Ceará I, Estágio Curricular Supervisionado I. No semestre VI, a gente tem Metodologia da Pesquisa Histórica II, História Contemporânea II, História do Brasil Republicano, que é Brasil III, História do Ceará Republicano, que é História do Ceará II, e Estágio Curricular Supervisionado II. Quando a gente chega aqui no sétimo semestre, a gente tem Prática da Pesquisa Histórica I, História Contemporânea III, História do Brasil Republicano, que, no caso, é História do Brasil IV, e a gente tem Estágio Curricular Supervisionado III e uma disciplina optativa. Nesse momento aqui, o aluno vai ter, nessa janelinha aqui de oferta, duas disciplinas que ele pode optar. Muitas vezes, alguns alunos já fizeram essa optativa lá atrás. Como eu disse, às vezes o aluno tem a opção de fazer uma disciplina também pela manhã ou pela tarde, então ele antecipou as suas optativas. Mas isso é necessário fazer se você realmente tiver tempo e assim desejar. Caso você não tenha tempo e assim não quiser, você vai, no momento que chegar, do sétimo semestre, no oitavo, você vai ter lá a sua janelinha para fazer a sua optativa e vão ser dadas, pelo menos, duas optativas para você. No oitavo semestre, a gente tem Prática da Pesquisa Histórica II, Ensino de História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira, que é uma disciplina que vai tratar dessa discussão e que se tornou muito importante a partir da resolução da Lei 10.639, depois da 11.645, que estabeleceram a obrigatoriedade do ensino de História da África e História Indígena na educação básica, ainda que não tenha uma lei específica voltada para a universidade, mas se vai ter esse conteúdo na educação básica, é importante que essa discussão seja feita no âmbito da formação acadêmica, então essa disciplina busca também dar conta dessa discussão. Além disso, não só respondendo à lei, mas também respondendo a uma necessidade histórica importante de incluir também, de trazer esses sujeitos para dentro da discussão e compreensão da história do nosso país. A gente tem a disciplina optativa 2, onde o aluno, de novo, vai ter uma janelinha, onde ele vai ter duas opções de optativa, aí ele vai, opta por uma, e estágio curricular supervisionado 4. Libras, que é uma disciplina também obrigatória, e que às vezes alguns alunos também conseguem antecipar, e atividades acadêmicas, científicas e culturais, que é aquela que eu já disse que tem um videozinho explicativo próprio, tá? As optativas, eu já disse para vocês quais são, e a gente tem algumas optativas que são de outros cursos, tá? Que, no caso, é Antropologia da Educação, Educação e Trabalho, no caso da Pedagogia, História da Educação Brasileira, Educação de Campo e Desenvolvimento, Educação Indígena, História da Educação 1 e 2, que o aluno pode fazer e que é de outro curso. E, no caso da disciplina de Letras, Literatura Brasileira está como Pedagogia, mas é da Letras, é um erro aí na estrutura do PPC, na redação do PPC. A gente vai ter Literatura Cearense, Literatura Brasileira, Literatura Infanto-Juvenil e Literatura Contemporânea também, como possibilidades de optativas. Bem, e aqui a gente chegou no Ementário. Esse Ementário, ele é um textinho básico que diz quais são as discussões a serem desenvolvidas em cada uma das disciplinas. Então, é muito importante que vocês, antes de fazer a disciplina, você vá lá, olhe no Ementário, do que que essa disciplina vai tratar. Por exemplo, uma disciplina que é muito importante do nosso curso, que é a Metodologia da Pesquisa 2, é uma disciplina onde você vai construir o seu projeto de pesquisa, da pesquisa que você vai desenvolver para o PPC. E, no caso, essa disciplina é uma disciplina que o aluno é importante, que é o TAR matriculado, ele, de alguma forma, ele já saiba que, nesse momento, ele vai ter que se dedicar a esse trabalho de feitura de uma pesquisa, de compor um projeto, de pensar num objeto. Alguns alunos já chegam nesse momento, né, com algum objeto, mais ou menos, ali, pensado, ou mesmo com a pesquisa iniciada, outros não. Então, é importante que você não se matricule nas disciplinas, assim, digamos, de paraquera, caso você saia do seu fluxo, mas que você tenha uma compreensão do que é aquela disciplina para você não se matricular, depois ver que não tem tempo, né, ou que não é o momento para você ainda desenvolver aquela discussão e acabar desistindo da disciplina, tá? Perdão. A gente tem aqui as ementas das disciplinas de História Geral, as ementas, né, das disciplinas de História do Brasil, as ementas das disciplinas de Ensino, estou passando muito rápido, imagino, né, mas, como eu disse, o documento está aí disponível para vocês, tá? Todas elas, né, dizendo todas as discussões, por exemplo, a disciplina de Ensino e Cultura Indígena e Afro-Brasileira, o que vai ser discutido ali? Conceito de raça, etnia, etnocentrismo, preconceito, racismo contra os indígenas e afro-brasileiros no Brasil, diferentes formas e manifestações do racismo no mundo, História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira em nossa sociedade, a temática indígena e afro-brasileira na escola, o processo de colonização indígena e a presença negra em nosso país, o multiculturalismo, identidade e diversidade. Então, esses são os temas gerais abordados. É claro que vale aqui destacar que esse é um norte, é uma emenda, né, um princípio, digamos, geral da disciplina. Mas cada professor é que faz a programação específica daquele semestre, ele detalha aquele em unidades, ele pensa as atividades, ele pensa as avaliações, pensa os textos, né? Então, desde que ele não fuja muito dessa, desse objetivo aí, ele pode construir a sua disciplina de acordo com aquilo que considera mais necessário para aquele momento, entendeu? Então, o professor, ele tem autonomia de cátedra, ou seja, ele tem autonomia de escolher os temas, né, a serem melhor aprofundados, os textos, e também a organização, a gestão da disciplina. Quando é que vão ser as avaliações, qual vai ser o formato dessas avaliações, enfim. Certo? Bem, e aí a gente vai ter todas as disciplinas da sua emenda, tá? Vou passando aqui rapidinho só para vocês verem. Não faria sentido ler todas elas. Aqui a gente tem um quadro de equivalências, então, aqui é muito interessante para aluno que estava em outro curso ou que então aluno que abandonou a faculdade durante um tempo e está voltando, então, nessa volta, você tem, você, quando volta para o curso, você volta para o fluxo mais recente, então, se quando você entrou, você estava com um PPC antigo de 2008, você tem que ver o que é possível você aproveitar do seu antigo currículo. Não tiveram tantas alterações, sim, mas tem algumas, tá? E aqui também vai aquela questão das bolsas, enfim, que já foi explicado, né? Também pelo professor Sander, tem um videozinho aí dele com a professora Eudécia. Aqui, gente, a gente tem um corpo funcional, que são os professores da casa. Como eu disse, isso já se alterou bastante, tá? Porque alguns professores são temporários, então, né, eles ficam na casa geralmente dois anos, e outros são efetivos, e mesmo os efetivos, infelizmente, às vezes, acontece alguma mudança aí, né? Então, nesse processo aí, a gente teve professores que foram removidos, professores que faleceram, professores que encerraram o contrato, então, esse quadro, ele tá diferente. Pra você saber quem são os novos, quem são os atuais professores do curso de história, tem também um videozinho no nosso canal, que tá curso de história, e apresentação, ele não é uma fala, é só um vídeo que vai passando, tem uma foto de cada um dos professores e o nome, a área em que esse professor atua, tá bom? Bem, na época, a coordenação era do professor Edmilson, e a vice-coordenadora era a professora Isaíde, o professor Edmilson ainda é professor do nosso curso, né, vai ser professor de vocês, no caso, pra quem tá no primeiro semestre de introdução aos estudos históricos, a professora Isaíde atualmente tá removida para o SED, né, que é o centro de educação aqui em Fortaleza. Os nossos funcionários hoje mudaram, a Marlúcia ainda tá lá, e a Carmen Lúcia também, mas a gente tem outros, né, a Vanderlein, o Alain, estão na secretaria de curso, e no controle acadêmico, eu agora esqueci o nome do outro rapaz que tá lá, mas tem mais pessoas aí também no controle acadêmico, tá? Esses funcionários, eles são importantíssimos que vocês conheçam, porque muitas das ações que vocês vão necessitar para o ato de matrícula, às vezes pra você apresentar uma licença médica, pra você tirar uma dúvida, quando você for entregar suas atividades complementares, enfim, outras questões que sejam importantes, né, de você se informar ou de você abrir algum formulário, vão se dar nesses dois espaços, ou na secretaria de curso, ou no controle acadêmico, tá bom? Bem, aqui a gente tem as linhas de pesquisa do curso, eu não vou me estender aqui nesse processo, porque como eu disse pra vocês, o corpo docente, ele mudou, e é na mudança desse corpo docente, essas linhas de atuação mudam também, e no caso, todos os nossos grupos de pesquisa atuais, né, e, assim, os nossos profissionais, eles estão se apresentando aqui pra vocês nessa semana, né, cada um tá tirando aí um momento pra fazer a apresentação, no caso, o professor Manuel Carlos, o professor Tassio, o professor Edmilson, o professor até porque, como eu disse, essas informações estão tanto quanto datadas, mas, enfim, aqui vocês vão encontrar também informações sobre a biblioteca, sobre a infraestrutura, né, enfim, informações mais gerais, algumas vão estar ok, né, porque a faculdade também não se alterou tanto de 2015 pra cá, outras não, e aí, mas é tudo muito mais geral, acho que o grosso daquilo que era importante a gente conversar, eu creio que dei conta aqui nessa apresentação, tá? Bem, vou ver aqui se tem alguma dúvida no nosso chat, como não tô vendo nenhuma, entendo, então, que a gente fica aí com esse vídeo guardado, como eu disse, né, tem aí na descrição a possibilidade de vocês baixarem esse documento, e a gente tá sempre à disposição pra alguma dúvida, né, o e-mail, o meu e-mail, eu sou atual coordenadora de curso, isso é lidia.noeme arrobaos.br, então vocês podem entrar em contato pra tirar alguma dúvida, alguma coisa referente ao curso, e também, em casos de dúvidas, enfim, é sempre interessante procurar a secretaria, né, quando se tratar dessa questão mais de disciplinas, lotação de professores, enfim, e quando se tratar de questões de matrícula, especificamente, aí vocês procuram um controle acadêmico, tá bom? No mais é isso, bom dia pra todos, tenham todos uma boa semana aí. Um abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.